Olá pessoal, muita paz a todos, muita luz. Podemos todos ser médiums? Todos nós temos a capacidade de desenvolver a nossa mediunidade? A mediunidade, ela depende do plano astral, das forças superiores, para que uma pessoa que desenvolva a mediunidade, bom, então, tem duas formas de você ser médium nesse mundo, de duas maneiras, você nasce médium, com os grandes médiums da história, já nascendo desde criança, com essa capacidade mediúnica, e foram desenvolver e aperfeiçoando ela, para servir a humanidade como um grande projeto do alto, certo? Mas também tem um fato muito importante, que é o que nós chamamos no Oriente de ascensão, transcendência e iluminação. Então, as escolas budistas, as escolas taoístas, as escolas iniciáticas do Velho Oriente, tanto da Índia quanto da China, sempre fez um trabalho de treinamento interior, fez um trabalho de crescimento interior, através dos ensinamentos do Budismo clássico, Buda nos deixou uma mensagem maravilhosa, um caminho a ser seguido, um caminho de aprendizado, de treinamento, desenvolvimento, e a mediunidade, ela é o ponto culminante desse trabalho de sabedoria. Então, eu considero, Laércio, eu considero, o caminho oriental e o despertar da mediunidade, exatamente no momento que é o auge da sabedoria de um indivíduo. E não a mediunidade despertar na mais profunda treva e ignorância do indivíduo. Ele não sabe lidar com essa ferramenta, com essa mediunidade, ele pode ir para o espício, ele pode ficar louco, perturbado, e como nós vimos neste último filme, os mensageiros, como um médium pode se distorcer, como um médium pode ir para o buraco, se não souber usar relativamente, positivamente a sua mediunidade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, é óbvio que todos nós temos essa ferramenta interna dentro de nós. Se nós dedicarmos, assim como um atleta se dedica ao treinamento para ganhar uma medalha de ouro, a mediunidade também é uma ferramenta de desenvolvimento. Ela pode se desenvolver a partir da busca, a partir do treinamento, e a partir de uma transformação global na estrutura interior e na jornada do indivíduo aqui na Terra. uma vez perguntaram sobre Deus para a Madre Teresa, a Madre Teresa lá de Calcutá. Perguntaram para ela primeiro qual era a religião dela. Ela simplesmente respondeu, a minha religião é o amor. E o seu Deus? Quem é o seu Deus? Ela falou, o próximo. Ou seja, o outro é o meu Deus. E o civo? Ele. É uma visão muito, muito diferente da construção dessa religidade que está por aí. Não é mesmo? Não é verdade? Mas a Madre Teresa de Calcutá era médium? Não. Se você vê, a coisa dela não tinha uma mediunidade. Será que a mediunidade é realmente a maior ferramenta que nós temos? Ou temos muitas coisas, bases a se desenvolver antes da mediunidade? Mas, se você tiver a consciência, se você tiver, o trabalho, o esforço, essa dedicação e fazer a coisa com amor e não para desenvolver o seu ego, para querer ter poder sobre o outro, o poder da mente, o poder não sei do que, mas desenvolver a mediunidade para o autoconhecimento e para o auxílio das outras pessoas, o plano astral todo vai te auxiliar nessa jornada. Tenho certeza que o plano astral vai ajudar o desenvolvimento da sua mediunidade. E é por isso que nós, todo ano aqui, nós desenvolvemos um curso um final de semana especial, um feriado prolongado, exatamente para desenvolver esse tema. E agora, no feriado de Corpus Christis, nós vamos estar aqui em nosso espaço, nosso ashram, com um treinamento especial com o tema desenvolvimento da mediunidade e da terceira divisão. Então, todos nós temos essa ferramenta dentro de nós. basta trabalharmos ela com afinco, dedicação e profundidade, sem preguiça, da mesma maneira que um atleta treina sete, oito horas por dia para uma medalha de ouro. então é isso, tá? De 30 a 2 de junho, de 30 de maio a 2 de junho, agora, né, no feriado da semana que vem. Namastê, pessoal. Amém. Amém.